E aí gente, seguinte, olha, a gente vai ver, enquanto tá dando uma incorporada ali, a gente vai ver como é que tá a praia da Boa Viagem, porque o sol, meu irmão, tá entregando tudo, prometeu tudo e tá entregando tudo, o dia tá lindo. Boa tarde, Lara Linhares! Sextou e na Bahia a gente faz o quê? A gente vem pra praia, conferir o movimento, nesse dia lindo, né gente? Olha essas imagens de AC Ferreira, a cor dessa água, transparente, com vida ativa, eu confesso que a gente chega aqui nessa praia de Boa Viagem e a vontade que dá é de se jogar nesse mar mesmo, viu gente? A previsão pro final de semana é de sol, então vai dar praia sim, com temperaturas aí em torno dos 30 graus em Salvador, então vai tá quente, esse mês de outubro já mostrou, né? Chegou chegando, que o verão deve ser quente, já uma prévia aí, que as temperaturas já subiram, vou tentar conversar com algumas pessoas agora, que tão aí na praia, a gente saber dessas pessoas, o que é que elas tão achando, né, nesse clima gostoso, convidativo, tem um vendedor aqui, bom dia, como é que tá essa movimentação aí? A movimentação tá fraquinha esse final de semana aí, mas tá melhorada aqui pra meio-dia, melhora mais aí. Tá mais quente em Salvador, né? Com isso enche mais a praia? Com certeza, o povo só procura a praia aí. Tá obrigada por falar com a gente, a solução é a praia, já me disse o vendedor aqui, aproveitando, cestou e já veio pra praia, já vieram aproveitar? É, férias e aniversário do meu marido. Ah, parabéns, tá fazendo aniversário hoje, é? Que dia bonito, né, pra fazer aniversário. É, tô ficando mais velho um pouco hoje. E curtindo, né, com esse sol, nessa praia linda, tá feliz nesse aniversário? Com certeza. Aproveitaram pra vir pra praia, né? O mar tá ótimo, o sol tranquilo, então tá tudo em paz. Tão curtindo, né? Obrigada, viu, por falar com a gente. Parabéns pra você, ótimo dia. Esse é o clima por aqui, gente, na praia de boa viagem. Sol, movimento na praia, água transparente, do jeito que a gente gosta, né? Que fique assim pro fim de semana, viu? Pra quem tá trabalhando hoje, ter a oportunidade de tomar um solzinho, de curtir essa praia. É tudo que a gente deseja. Volto com vocês aí no estúdio. Ah, coisa gostosa. Um beijo, viu, Lara?